Como é que tá você? Como é que é teu nome? Tu é da onde mesmo? Cachoeira Grande. Olha aqui a galera aqui, ó. Esse rapaz aí, meu velho, como é que tá você? Tu é da onde? Cachoeira Grande. Oxe, a equipe é da Cachoeira Grande aqui, é? Cachoeira Grande e um dos Paraíso aí. Do Paraíso, esse rapaz aí. Como é que tá tu, macho? Beleza pura. Trabalhando de boa? Trabalhando muito. Vou deixar a cidade limpa. É verdade. Olha aí o pessoal trabalhando aí. Marcos aí, organizando aí nesse momento. Um rapaz aqui no carrinho de mão. Nesse momento, mostrando pra você aí, ó. Aqui, ó. É a rua principal, a avenida principal. E aí, bacana? E aí, meu irmão? Como é que tá tu? Tu é da onde? Tô daqui mesmo, Lagoa Dourada. Tu é daqui mesmo. Tu é casado? Isso. Tu sabe que a escuta tá de olho em tu. Ah, agora tá. Valeu, então? E aí, como é que tá tu? Beleza. Tu é da onde? Paraíso. Paraíso. Cara do Paraíso aí, mano. Novo Paraíso. E tu, velho? Lagoa Dourada. Lagoa Dourada. Tu tem a cara de Lagoa Dourada, velho. E esse bigode aí, barbudo aí? E aí, o nome? Tu usa brinco, é, velho? Tu é casado, né? Casado, né? Vindo povo. Olha aí, o repórter fala sério. E a equipe aqui trabalhando, rapaz. Marcos aqui, ó. É Marcos, né, meu velho? Show, né, Marcos? Na luta. Na luta, trabalhando. Nesse momento, mostrando pra você que tá conectando, acompanhando a limpeza geral. Aqui na rua principal, rua Madriu do Ouro. Repórter fala sério, retorna nos estudos.